Olha a Gracie, o Sonic cantando! Oh, que legal! Ah, tá me dando a denta! Vixe, desligar o som! Acho melhor a gente avisar pra ele! Verdade, é melhor avisar! Olha, irmã! Uma muriçoca! Tadinha, ela tá chorando! Tadinha! Caramba, Gracie! Essa é uma leção pra tomar o sozinho! Vixe, verdade! Acho melhor a gente correr! Mana, cheguei na porta! Eu achei que o avião vai cair! Eita! O avião pegou foi na batatinha! Toma! Opa! Batão de chocolate! Olha aqui! Ela me deu um batão de chocolate! Tem mais batom pra me dar, irmã? Hã? Eu também quero batom de chocolate! Mas eu te dei batom de passar na boca! Vou te dar pra outro! Olha, é batom de passar na boca!